Todo mundo sabe que os videogames tem um universo cercado de mistérios e lendas dos mais variados tipos. Se você já jogou Super Mario World, já deve ter ouvido falar muito de uma fase secreta que fica logo acima da Top Secret Area, que é aquela fase onde você pode pegar todos os power-ups do jogo, fazer vidas infinitas e tudo mais. Então, tem um mito que fala que ainda existe uma outra fase secreta em cima dessa fase, que você precisa voar de um jeito certo e você libera ela. Só que sabemos que isso não passa de uma grande mentira que eu gostaria que fosse verdade. Então dá uma ajeitada aí e já clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo pra se tornar um player e receber todos os vídeos novos do canal. Agora a nossa meta, pessoal, é chegar a um milhão e meio de inscritos. Então, clica aí e se inscreva no canal pra você ajudar também nessa nossa meta, beleza? Ó, e tem uma lenda sinistra que tá rolando aí no YouTube aí direto, vocês tão vendo o pessoal aí ficando doido, possuído e tal, mas quem se inscrever no canal e deixar aquele like insano, tão dizendo que o YouTube muda de cor. Existe uma lenda que fala que é possível encontrar um dos pokémons mais lendários e fortes do pokémon, que é o Mew. E ele estaria debaixo de um caminhão que fica perto do SSN. E a princípio, esse caminhão, ele não tem utilidade nenhuma. Tá parado no canto dele lá sem fazer nada, sem ligação com a história, simplesmente tá ali. Só que a lenda diz que se você conseguir mover ele do lugar, você vai conseguir encontrar o Mew e poder capturá-lo. E tipo, muitas pessoas tentam achar alguma forma de mover esse caminhão, só que sem sucesso. E eles acreditavam que não faz sentido o caminhão estar ali parado por nada. Mas isso não passava de uma mentira, que uma pessoa espalhou por aí e a galera acabou acreditando. Porém, esse caminhão foi colocado em outros jogos do pokémon pra aproveitar esse mistério. Street Fighter 2 Street Fighter 2, sem sombras de dúvidas, mudou a forma de como eram feitos os jogos de lutas daquela época. E uma das lendas mais conhecidas envolvendo esse jogo é sobre o Shenlong que o Ryu tanto falava quando derrotava alguém. Quando você terminava a batalha, sempre aparecia o outro personagem todo machucado e embaixo uma frase de impacto e tudo mais. E com o Ryu, sempre aparecia a frase, você precisa derrotar o Shenlong pra ter uma chance. Tá, mas onde estão as esferas do dragão? Calma lá, não é desse Shenlong que eu tô falando. Teve um dia que saiu uma matéria numa revista dizendo que era possível desbloquear um personagem em Street Fighter 2, pra ser mais preciso na versão de arcade. E pra isso você precisava derrotar todos os personagens sem levar dano, que já é difícil pra caramba. E quando chegar no Mike Bison, você precisava enrolar ele por 10 rounds. Você não podia dar dano nele e nem levar dano. Ficava pulando lá até o tempo acabar. E quando chegasse no décimo round, iria aparecer um personagem chutando o Mike Bison pra longe e iria lutar com você. E esse personagem seria o Shenlong. Muita gente perdeu tempo pra caramba fazendo isso, também a parada era quase impossível. Só que essa leda era uma brincadeira de 1º de abril, que a revista fez com seus leitores e criou uma leda absurda que se espalhou pelo mundo inteiro. Mas agora fica uma dúvida, quem é o Shenlong afinal? Porque o Ryu realmente cita ele no jogo, aquilo não foi uma mentira da revista. Bom, isso na realidade foi um erro de tradução que aconteceu na hora que a equipe americana foi localizar o game pros Estados Unidos. E acabou cometendo esse erro colocando lá Shenlong. Só que na realidade, a tradução real era pra ser Você teria que suportar o soco do dragão que sobe aos céus pra conseguir ter uma chance. Ou seja, não tem nada a ver com Shenlong e o dragão do Dragon Ball, não tem nada a ver com isso. Mas a Capcom, como ela não é boba, sempre aproveita essas lendas pra criar uma brincadeira com os fãs. Tanto que no Super Street Fighter 2 HD Remix, eles colocaram um achievement que quando você termina de derrotar o Akuma, libera lá uma conquista dizendo que o Shenlong está em outro castelo. Não só zoando essa lenda, como também tirando o sarro da frase do Toad e do Super Mario que avisa pra ele que a princesa está em outro castelo. E pegando o gancho de Street Fighter 2, Resident Evil 2 também tem um mito que se fosse verdade seria sensacional. Assim que o jogo saiu, a galera começou a descobrir vários segredos que continham nele e também existiam personagens desbloqueáveis. E foi nessa brincadeira que surgiu o boato de que era possível liberar o Akuma do Street Fighter pra você conseguir jogar. Tanto que realmente tinha personagens desbloqueáveis, que foi o caso do Tofuki, você precisava fazer altas coisas bizarras, zerar o jogo diversas vezes pra conseguir liberar. Era algo muito difícil. Eu não consegui entender até hoje porque que é um tofu, um pedaço de queijo ambulante. Pra liberar o Akuma, o boato dizia que você precisava zerar o jogo sem levar dano e matar todo mundo só na pistola. E pra quem jogou sabe que matar os chefões com a pistola é simplesmente absurdo, porque sua arma é praticamente inútil contra eles. Se você conseguisse passar por todo esse sacrifício e liberasse o Akuma, você poderia jogar o jogo novamente com ele, só que ele não usaria armas. Ele sairia andando chutes e socos na galera e soltaria Hadoukens adoidado nos zumbis. Mas se essa lenda tá aqui no vídeo é porque ela não é verdade, só que você consegue encontrar na internet alguns vídeos da galera jogando com o Akuma. Mas não passa de uma modificação, é só uma skin do Akuma dentro do jogo, tanto que ele nem solta Hadoukens, só fica lá com a pistola mesmo. E é só mais um daqueles boatos que te fazem vontade. Até Minecraft entrou nessa onda de boatos, lendas e mistérios, tanto que a mais conhecida até hoje é a do Herobrine, que é um personagem igual a você, porém com os olhos brancos que ficam atormentando os jogadores. Além disso, ele ficava cavando buracos, começava a colocar pirâmides no mapa pra assustar a galera, só que ninguém sabia da onde que vinha. E algumas pessoas começaram a falar que ele era o irmão morto do Notch. E não tinha como encontrar ele, ele que encontrava você. Você ficava jogando o dia inteiro, uma hora ou outra ele ia acabar aparecendo atrás da sua casa pra te dar um susto. É uma parada sinistra. Eu sei que tem muitos inscritos aqui no canal que jogam, que gostam pra caramba de Minecraft, é um jogo super criativo, que conhecem essa lenda, mas o Notch já deixou bem claro no Twitter dele que não existe nada disso e que não vai colocar nada sobre isso dentro do jogo. E se você viu alguma imagem, vídeo e tal, é tudo mod. Hoje é muito fácil, você consegue encontrar os mods aí pra jogar, que é até divertido. Você adicionar o mod dessa lenda pra assustar alguém, ou pra você jogar mesmo, invocar o Herobrine e fazer uma batalha com ele. Mas a versão final mesmo do jogo, a versão real, não tem esse Herobrine. Mas seria legal se tivesse, e se eles mudassem de ideia e colocassem realmente algum mistério, alguma parada assim dentro do jogo. Super Mario 64 mostrou pra todo mundo como deve ser feito um jogo de plataforma em 3D, porque até então era novidade. It's me, Mario! Muitas empresas ficaram com medo de migrar seus jogos do 2D para o 3D. Tanto que por causa disso, vários jogos não conseguiram se adaptar, como no caso do We Are From Jim, que fez um trabalho excelente em segunda dimensão. Mas quando foram criar um jogo usando as novas tecnologias daquela época, acabou sendo um fiasco. Olha só a referência aqui com o nome do canal, hein? Fiasco, fiasco. Todo dia eu recebo essa piada aqui nos comentários, é uma tristeza. Tá, mas agora voltando ao boato que existe dentro do jogo Super Mario 64, existe uma estátua que tem uma mensagem nela, tipo escrito LRL2401. Tipo, tá praticamente escrito só isso, LRL2401, é tipo um número aleatório. Muitas pessoas acham que isso era uma referência, dizendo que, ó pessoal, tem como você jogar com o Luigi nesse game. E esse número seria a quantidade de moedas existentes dentro do jogo. Talvez você precisava pegar todas essas moedas, 2401, e você ia liberar o Luigi. Só que no jogo existem muito mais moedas do que isso. E também, infelizmente, não tem como jogar com o Luigi. Só que uma coisa extremamente bizarra, é que até hoje ninguém sabe o que significa essa mensagem escrita na estátua. Mas se você jogar a versão do Super Mario 64 de DS, vai ser possível jogar com o Luigi. Agora, essa versão do 64 não era possível. Talvez a Nintendo pode ter aproveitado essa lenda que surgiu dentro do jogo, pra colocar na versão de DS como Plus, e lá sim você consegue jogar com o Luigi. Se bem então que essa lenda meio que se tornou verdade, e isso é legal pra caramba. GTA San Andreas é um jogo que contém diversas mensagens subliminares, boatos, lendas, mistérios que circulam na internet até hoje. E uma das mais conhecidas e que me fez perder bastante tempo, foi com certeza a lenda do pé grande. Eu gastei muito tempo da minha vida procurando ele no Montilide, no deserto, em qualquer lugar que existia a possibilidade dele aparecer, eu tava lá. Só que tinha um porém, pra procurar o pé grande, você precisava sair de casa meia noite. Tipo, meia noite no jogo, obviamente. Mas mesmo assim, tava um cagasco, porque você tava no meio do mato, não tinha nada em volta, só plantações. Tudo que era barulho diferente, você ficava meio com medo, tá ligado? E realmente, existem lugares no jogo que você consegue encontrar marcas de pé grande no chão. O que reforçava mais ainda a lenda. Porém, quando a internet se popularizou e tal, a galera começou a descobrir que, na verdade, essa lenda do pé grande não passava de um mod. E naquela época, mods não era tão conhecido assim. Tipo, um cara criava, fazia lá, colocava imagens em fóruns, em comunidades, e a galera começava a acreditar. Só que depois ele conseguiu disponibilizar pra download, a galera foi instalando, foi vendo que a parada foi feita por um fã e começou a se divertir também. Tanto que depois disso aí surgiu o mod do Lagunés, o dos ETs e muitas outras coisas. A Lara Croft com certeza é uma das grandes musas dos videogames, que deixou muito marmanjo maluco com aquela sensualidade toda. Tanto que ela tem aqueles seios avontajados e tal, e eu já expliquei aqui no canal que aquilo se trata de um erro de programação. E se você quer saber mais sobre esse erro, é só você clicar no izinho aqui em cima e assistir o vídeo depois. E como muitos gostam de chamar, o Tomb Raider foi um excelente jogo que serviu de grande inspiração pra franquia Uncharted. Como nesse jogo você joga com uma protagonista mulher, não demorou muito pra surgir o boato de que tinha como jogar com ela pelada, a Lara Croft completamente nua. E quando surgiu isso, várias revistas começaram a divulgar o boato de que existia um código dentro do jogo que liberava a Lara Croft semi-nua, outros já falavam que tinha um bug que liberava ela ficar totalmente pelada e tal. A galera ficou louca com isso. E essa lenda surgiu porque começou a aparecer algumas fotos da Lara Croft de topless na internet, então a galera realmente achou que poderia ter uma chance de conseguir ver ela nua no jogo. Só que pra infelicidade de muitos, isso não aconteceu, tudo não passava de uma brincadeira, mas muitos anos depois, algumas pessoas criaram a modificação colocando ela nua lá, só pra zoar mesmo e tal, mas, né, não foi hoje. Não foi hoje que aconteceu. Todo mundo aqui já jogou Super Mario Bros., aquele do Nintendinho, né? Eu acredito que toda criança que já jogou Super Mario tentou pular aquela bandeira no final da fase pra ver o que tinha depois, porque se você pula na bandeira direto, você desce e vai pra outra fase, mas e se eu pular aquilo? Eu tenho certeza que muitas pessoas já tentaram e não conseguiram. Eu acho que pular essa bandeira é algo que todo mundo que jogou o game já tentou alguma vez e não conseguiu. Só que na fase 3 do Mundo 3, todo mundo sabe que é possível fazer isso se você conseguir pegar as plataformas no final da fase lá e equilibrar e tal, colocar uma alta e outra baixa e pular rápido, você consegue atravessar a bandeira. Isso não é tão difícil assim. Só que a lenda ficava em cima da bandeira da primeira fase. Se fosse eu pra ficar tentando ali, eu já tinha desistido e não ia acreditar na lenda. Só que tem pessoas na internet que não desistem de forma alguma e conseguiu pular aquela bandeira da primeira fase utilizando um glitch. É muito bizarro a parada. Você tem que chegar na metade da fase, fazer uns esquemas lá pra pular em cima da tartaruga, ela vai bugar debaixo da terra e vai seguir andando, e quando você chegar na bandeira, você tem que tipo sincronizar na hora que a tartaruga vai passar debaixo da bandeira, aí você pula no teto, você vai bater na tartaruga, vai pegar impulso e vai conseguir pular. É muito louco a forma de conseguir fazer isso. É bem difícil, mas tem como. Só que aí você descobre que depois da bandeira não existe nada, é um loop infinito, você consegue andar lá pra sempre. Na verdade que não é pra sempre, até o tempo acabar. E quando acaba, dá game over. E é isso pessoal, chegamos no final de mais um vídeo. Se você gostou das lendas, se divertiu com o vídeo, deixa aquele like, joinha pra cima aqui, ó, porque isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. Vamos arregaçar o botão de likes aqui, bugar esse YouTube aqui. Vocês estão ligados naquela lenda que eu falei no começo do vídeo, né? Então deixa o like aí pessoal. Também compartilha com seus amigos no WhatsApp, Facebook, onde vocês quiserem. E também se inscreva no canal pra você sempre receber os vídeos novos que saem toda quarta e todo sábado às 7 horas da noite. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se inscreva aqui, é de graça e não perde tempo, pode clicar aqui à vontade. Eu vou ficando por aqui, me siga nas redes sociais pra gente bater aquele papo. É isso, valeu e fui!